Novas regras vão dar mais agilidade para que empresas privadas administrem serviços públicos como rodovias. E mais, a presidenta Dilma Rousseff dá posse ao ministro da Educação e diz que os principais programas estão mantidos. E veja também nesta edição. Como investir na produção agrícola e pecuária e ainda preservar o meio ambiente? Cai o número de acidentes nas estradas durante o feriado da Semana Santa. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Facilitar e dar mais rapidez na concessão de serviços públicos para iniciativa privada. A medida divulgada hoje vai incentivar empresas e até pessoas físicas a apresentarem projetos de serviços públicos na área de infraestrutura que possam ser administrados pela iniciativa privada. O carioca que atravessa a ponte Rio-Niterói para ir ao trabalho pode nem saber, mas a ponte é administrada pela iniciativa privada. Como o contrato que regulamenta essa concessão termina em maio, o governo federal realizou no mês passado um leilão. O vencedor foi quem apresentou o menor valor para o pedágio. Essa e outras regras estavam previstas num edital de licitação. E para chegar a esse formato, o governo recebeu propostas de empresas particulares. É o chamado procedimento de manifestação de interesse. A administração pública já se utilizava dessa ferramenta como um termômetro. Quando queria que o setor privado administrasse o serviço público, investigava o interesse do mercado. Agora, o sistema foi aperfeiçoado para facilitar e dar mais rapidez à oferta de serviços públicos. A principal novidade é que empresas privadas do Brasil e do exterior e até mesmo pessoas podem participar. Podem, por exemplo, sugerir à administração pública que utilize procedimento de manifestação de interesse numa área específica. Antes, só um órgão público, como o Ministério dos Transportes, podia fazer isso em casos como, por exemplo, de rodovias e ferrovias. Outra mudança é que várias empresas, incluindo pequenas e médias, podem participar de diferentes partes de um mesmo projeto. O governo federal é responsável por receber os projetos e estabelecer as normas do edital que fará a seleção do vencedor. Dentro do programa de investimentos em logística, o governo ainda pretende conceder à iniciativa privada seis ferrovias e mais quatro trechos de rodovias. O programa já repassou para o setor privado a exploração de mais de 5 mil quilômetros de estradas federais, além de aeroportos como o de Brasília, o de Confins, em Belo Horizonte e o de Guarulhos, em São Paulo. Os projetos apresentados por pessoas ou empresas vão ser remunerados pelo grupo empresarial que vem ser a licitação para a administração do serviço. O valor pode ser de até 2,5% do total do contrato. Uma rede de meteorologia ajuda pilotos a planejarem melhor a viagem. O sistema aponta problemas climáticos que podem ser enfrentados no trajeto. Agora, a ferramenta foi modernizada para facilitar ainda mais o trabalho desses profissionais. Condições de temperatura, vento, nebulosidade, pressão, visibilidade. Um site que reúne todas as informações meteorológicas necessárias para que pilotos e tripulações possam planejar e realizar voos com segurança e economia. É a rede de meteorologia do Comando da Aeronáutica. Com as informações disponibilizadas pela rede, pilotos da aviação civil e militar podem planejar suas rotas de voo, desviar de locais de formações nebulosas e turbulências, por exemplo, saber as condições dos locais de partida e chegada, mais segurança e mais economia de tempo e combustível. A gente consegue todas as informações do que vai acontecer durante a rota dele. Então, isso na verdade, o que é? É uma documentação de voo. Em março, a rede foi modernizada. O portal tem novos recursos gráficos. O acesso e a visualização são mais simples, para trazer mais segurança e rapidez. O conteúdo também está em celulares. Hoje a gente consegue integrar várias informações ao mesmo tempo. Então, isso consegue fazer com que o usuário tenha uma melhor visualização da abrangência, da situação meteorológica que ele vai enfrentar. Foram retomadas as obras no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, Goiás. Contratadas em 2005, elas estavam paradas por causa do sobrepreço apontado pelo Tribunal de Contas da União. As obras de infraestrutura devem ser concluídas até o dia 30 de novembro deste ano. Já os serviços, como pista de táxi e estacionamento, no início de fevereiro de 2016. Quando pronto, a previsão é que a capacidade do terminal passe de 6,3 milhões de passageiros por ano. O feriado da Semana Santa registrou um número menor de acidentes nas estradas este ano. O resultado é do balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal, divulgado hoje. Os dados parciais divulgados pela Polícia Rodoviária Federal apontam que este ano foram 21 acidentes por milhão de veículos. Uma redução em relação aos 34 casos por milhão de veículos registrados em 2014. Até agora, houve 14 feridos nas estradas brasileiras. Outra diminuição em comparação com os 22 registros de 2014. Apenas uma morte foi registrada nas estradas durante o feriado de Páscoa, mesmo número do ano passado. Durante os primeiros quatro dias de operação, a Polícia Rodoviária fiscalizou 139 mil veículos e 151 mil pessoas. Mais de 49 mil testes de bafômetro foram realizados e 1.062 motoristas embriagados foram impedidos de prosseguir. A Operação Semana Santa 2015 começou na última quinta-feira e acaba meia-noite de hoje. A força de pacificação do Complexo da Maré, que fica na zona norte do Rio de Janeiro, completa um ano. Mais de 3 mil militares do Exército e da Marinha trabalham no complexo para preservar a ordem pública. Até agora, foram realizadas 583 prisões e 1.234 apreensões de drogas, armas, munições, veículos, entre outros. Os militares têm o suporte de carros, blindados, helicópteros, motocicletas e viaturas para transporte de pessoal. Renato Janine Ribeiro é o novo ministro da Educação. Na cerimônia de posse realizada hoje no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a meta de melhorar cada vez mais o ensino no país. O novo ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, é professor titular de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo. Foi membro do Conselho Deliberativo do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, secretário e conselheiro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e diretor de avaliação da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Na cerimônia de posse, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que os recursos dos royalties do petróleo e o Fundo Social do pré-sal vão viabilizar a revolução na educação brasileira nas próximas décadas. A presidenta destacou que atualmente são extraídos mais de 660 mil barris de petróleo da camada do pré-sal, o dobro do que era retirado há um ano. Segundo a presidenta, 27% da produção de petróleo do Brasil vem do pré-sal. Isso significa que a fonte das riquezas que nós planejamos para sustentar a educação, essa fonte, ela está já em atividade e mais do que isso, ela vai garantir uma renda sistemática pelos próximos anos. Não é coincidência que à medida que cresce a produção do pré-sal, ressurjam ainda algumas vozes que defendem a modificação do marco regulatório que assegura ao povo brasileiro a posse de uma parte das riquezas. Nós não podemos nos iludir, o que está em disputa é a forma de exploração desse patrimônio e quem fica com a maior parte. A presidenta Dilma também afirmou que os ajustes na economia não vão afetar os programas estruturantes e essenciais do Ministério da Educação. Permanecemos comprometidos com a meta de universalização do acesso das crianças de 4 e 5 anos à educação até 2016, conforme assinamos no Plano Nacional de Educação. Vamos continuar ampliando a oferta de ensino em tempo integral, sobretudo nas áreas onde há maior fragilidade e incidência de violência. Na segunda etapa do PRONATEC, além da inclusão e da expansão, daremos ênfase ao jovem aprendiz. O FIES terá continuidade com ganhos de qualidade e mais controle pelo Estado. Todos os contratos existentes até 2014 estão sendo renovados e já abrimos vagas para mais de 210 mil estudantes. Se somarmos os novos contratos do FIES, as novas bolsas do PRONI e aos aprovados no SISU, apenas nos primeiros três meses de 2015 propiciamos o acesso a 628 mil brasileiros ao ensino superior. Não haverá recuo nessa nossa política de garantir acesso ao ensino superior para os jovens e as jovens do nosso país. Ainda durante o discurso em que deu posse ao novo ministro da Educação, a presidenta Dilma Rousseff propôs um esforço nacional de qualificação do ensino básico apoiado em quatro eixos. A construção do federalismo cooperativo com a união de governo federal, estados e municípios para melhoria na gestão da educação. A mudança do modelo curricular e pedagógico do ensino básico, a qualificação e valorização de professores e diretores de escolas com a criação de uma carreira nacional e o estímulo ao uso de novas tecnologias no processo de formação. Renato Janine Ribeiro, é uma feliz novidade. Terá um grande desafio, que é construir a partir desses quatro eixos genéricos o futuro do nosso país na área educacional. E ele é uma feliz novidade, eu repito, porque é um ministro educador numa pátria educadora. E nessa tarde, o ministro da Educação concedeu entrevista aos jornalistas. A repórter Priscila Machada acompanhou e tem as informações ao vivo. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. Renato Janine Ribeiro também destacou a importância dos recursos do pré-sal para a educação. Ele reiterou que os programas essenciais serão mantidos e destacou a educação integral como uma peça-chave para a construção de um novo modelo educacional. A escola integral, vamos dizer, é quase que uma das peças-chave da mudança na escolaridade. Nós temos uma multidão de crianças que fora do horário escolar, elas estão ou em casa com a TV ou com alguém que está olhando essa criança. Nós temos que dar um conteúdo educacional às crianças de tempo total. Isso implica creches, implica também a escola integral. O novo ministro da Educação também defendeu uma política de valorização dos professores, que segundo ele vai além da questão do piso salarial, mas de um aperfeiçoamento, capacitação, uma proposta de carreira para os professores. Segundo o Renato Janine Ribeiro, isso é uma atribuição dos estados e municípios, mas que deve ser realizada com apoio do governo federal. Aline. Priscila Machado, ao vivo do Ministério da Educação, muito obrigada pelas suas informações. As instituições de ensino superior que participam do programa Universidade para Todos, o ProUni, têm que atualizar as informações das bolsas já concedidas e as que foram encerradas no primeiro semestre do ano. Caso não atualizem os dados, elas podem ser desligadas do ProUni. Entre 2005, o ano em que foi criado, e 2014, o ProUni já ofereceu cerca de 1 milhão e 500 mil bolsas, mais de 70% delas integrais. Na primeira edição deste ano, que já encerrou as inscrições, foram oferecidas 213 mil bolsas em mais de 1.100 instituições de ensino superior privadas. O ProUni oferece bolsas para estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública, ou na rede particular na condição de bolsistas integrais e que tenham renda máxima de 3 salários mínimos por pessoa da família e não tenham diploma de curso superior. O candidato deve ter feito o exame nacional do ensino médio, ter obtido pelo menos 450 pontos na média e ter tirado acima de zero na redação. As instituições de ensino que participam do ProUni têm que atualizar ao Ministério da Educação as informações sobre as bolsas concedidas com relação ao primeiro semestre de 2015. Todas as instituições que têm estudantes pelo programa devem informar qual a situação atual das bolsas de estudo, ou seja, se elas estão ativas ou foram encerradas. O prazo vai até o dia 24 de abril. Já estão abertas as inscrições para mais uma edição da Olimpíada Brasileira de Matemática. O prazo vai até 31 de maio. Participam da competição alunos das redes públicas e privadas de todo o país. O objetivo é encontrar talentos para pesquisa e também selecionar os estudantes para representarem o Brasil em Olimpíadas Internacionais. Mais informações no site da Olimpíada. E aproveitando a experiência nas Olimpíadas de Português e de Matemática, agora vai ser realizada a primeira Olimpíada de Cartografia. As inscrições vão até o dia 14 deste mês. A ideia é estimular o interesse dos alunos do ensino médio, de escolas públicas e particulares, pela cartografia, que é a ciência voltada para a elaboração de mapas. Todas as informações estão na página da competição na internet. Aprender a combater a corrupção desde pequeno. Com desenhos ou redações, crianças e jovens podem concorrer na sétima edição do concurso da Controladoria Geral da União. Quem tem as informações é o repórter Paulo Lassalvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. As inscrições podem ser feitas por crianças e adolescentes de escolas públicas e escolas particulares. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é a Patrícia Aldi, da Controladoria Geral da União. Boa noite, secretária. O título do sétimo concurso deste ano é Pequenas Corrupções, Diga Não. O que seriam pequenas corrupções? Bem, o objetivo foi exatamente estimular as crianças e os adolescentes para que pudessem refletir sobre as pequenas corrupções e que pudessem trabalhar isso nas suas escolas. Quais são as pequenas corrupções? São desrespeitos às normas sociais e às normas estabelecidas, como, por exemplo, colar, estacionar na vaga de idoso, estacionar em fila dupla, não respeitar o próximo com relação ao seu direito, ao seu espaço. E a intenção foi exatamente provocar esse debate nas escolas com as nossas crianças e os nossos adolescentes. E a ideia seria incutir que a ética e a cidadania são elementos importantes nas crianças e adolescentes desde o momento que eles começam a ter um convívio social, ou seja, desde o momento que eles vão para a escola e são, no caso, crianças e adolescentes. Exatamente. A prevenção à corrupção efetiva, ela se dá a partir do trabalho desses princípios éticos e a partir do desenvolvimento do respeito e da prática cidadã nas escolas. Nós não podemos pensar que a prática da corrupção, a prevenção à corrupção, se dará a partir do combate. Nós temos que desenvolver esse sentimento a partir das relações sociais, das normas sociais estabelecidas e das normas vigentes. Então, é essa a intenção. Perceber que nós, cidadãos, pequenos, crianças, adolescentes e adultos, somos responsáveis também em dizer não contra as pequenas corrupções. Uma forma de combater a cultura do pó de tudo. Exatamente. É exatamente o contrário que nós queremos desenvolver. Nós estamos dizendo, diga não às pequenas corrupções, faça a sua parte. Você também é responsável por essa prática cidadã e pela prática ética junto aos seus e junto à sociedade. Muito obrigado pela entrevista. São quatro categorias de prêmios. As inscrições vão até o próximo dia 30 de junho e podem ser feitas no endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá certo, Paula. Olá, salve. Obrigada pelas informações, pelo tema. Unir a produção agrícola e pecuária com a preservação do meio ambiente. Essa é a meta do plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, ABC. A iniciativa já financiou, de julho de 2010 até junho de 2014, 27 mil contratos no valor de 7 bilhões e meio de reais. Fazenda Recreio na divisa entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás. Na propriedade, a principal atividade é a pecuária. Mas a diferença é que a criação de gado é sustentável. A produção está ligada ao plantio de árvores. Hoje estamos com 400 hectares plantados, divididos nas culturas de eucalipto, mogno africano, teca e acacia manjo. Com a floresta, o gado faz a pastagem e se alimenta entre as árvores. Além de preservar o meio ambiente, a integração pecuária-floresta retira do ar o chamado dióxido de carbono, que é um gás tóxico e poluente, responsável pelo chamado efeito estufa. Um dos fenômenos apontados pela ciência como ligado ao aquecimento da terra. O sequestro do dióxido de carbono da atmosfera ocorre porque as árvores precisam do carbono para realizar a fotossíntese, que é um processo de crescimento das espécies. Estes eucaliptos, por exemplo, foram plantados há 14 meses e já estão com 6 metros de altura. Outro resultado da integração pecuária-floresta é o próprio capim, que é de melhor qualidade para a alimentação dos animais por conta da adubação natural que vem das árvores. O proprietário da fazenda investiu 560 mil reais em recursos próprios para a integração entre a pecuária e a floresta e diz que pretende ampliar a iniciativa. O meu espírito de colaboração com a natureza começou a ficar evidente. Eu sempre tive muita preocupação com isso e ela me entusiasmou ao ponto de hoje nós estarmos com pretensão de fazer toda a nossa fazenda de 1.700 hectares florestada com pastagem. O plano da agricultura de baixo carbono também financia iniciativas como a da fazenda Recreio. Desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, financiou entre julho de 2010 e fevereiro deste ano 10 bilhões de reais a partir de 32 mil contratos firmados com agricultores e pecuaristas. Os financiamentos são pagos em até 15 anos e o prazo para começar o pagamento é de 8 anos. Além da integração entre pecuária e floresta, existem outras atividades que podem receber recursos como a recuperação de pastagens degradadas, o manejo de resíduos de porcos e aves e a redução de fertilizantes no solo por meio de técnicas de plantio. Este é um grande programa tecnológico que faz bem ao meio ambiente, faz bem para nós e faz bem para o bolso do produtor rural. É possível fazer a criação de gado junto com a floresta. O gado agradece, a natureza agradece, as nossas águas agradecem. E mais 400 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje. Dessa vez foi em Mucuri, na Bahia. Desde 2009 o programa já contratou quase 280 mil unidades no estado. Em todo o Brasil já foram entregues 2 milhões de moradias. A terceira etapa do Minha Casa Minha Vida prevê a construção de mais 3 milhões de unidades em todo o país. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal. Música 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 Música